Olá, no vídeo anterior nós vimos que iremos trabalhar com o nosso recurso de Cursed Presentation do H5P, pelo menos nesse primeiro momento, mas o que seria o Cursed Presentation? Vejamos então um conteúdo em PPTX, na verdade o Cursed Presentation vai simular esses slides dentro da plataforma Aprender, sem a necessidade do aluno ter recursos adicionais de software ou de hardware para que possa ver esse conteúdo. Nesse caso é importante que nós disponibilizamos aos alunos esse tipo de recurso, pois nem todos podem ter facilidade de acesso aos recursos da Microsoft. Então, tendo em vista o que seja o Cursed Presentation, vamos agora começar a construí-lo. Temos aqui um conteúdo em PPTX, ele servirá de base para a nossa construção dentro da plataforma. Dentro desse PPTX, temos recursos de imagem e também temos recursos de texto. Veja que aqui existe um problema que não deve ser replicado dentro da nossa plataforma. Veja que este texto da capa está embutido na imagem. Isso não deve ocorrer, pois isso impede a leitura de tela por parte dos leitores de tela disponíveis nos navegadores, a menos que esta imagem possua uma descrição. Dessa forma, é importante que nós montamos os nossos conteúdos, separando imagem e texto. Para que possamos iniciar nossa construção, também temos que salientar a nossa separação de materiais. No caso, eu criei uma pasta dedicada aos arquivos desse PPTX, então é recomendado que vocês façam o mesmo. Assim, iremos ter todos os conteúdos devidamente separados e organizados. Para que possamos começar a construção, devemos então selecionar a imagem que está disponível no nosso PPTX, clicar com o botão direito, salvar como. Agora, iremos lá na pasta onde está reservada os nossos conteúdos e salvaremos todas elas. Aqui nós já temos a nossa capa salva. Então, não vou salvar no caso, mas vocês tem que ter em mente que este é o percurso a ser feito. Agora, faremos a mesma coisa para todas as outras telas, com este fundo ou sem este fundo. Não é necessário que cada tela seja salva com uma imagem específica, a menos que elas sejam diferentes. Ou seja, vemos aqui que a tela 2 tem o mesmo fundo que a tela 5 e a tela 3 tem o mesmo fundo que a tela 4. Assim, só precisamos salvar duas vezes, um para um fundo e outro para o outro. Arquivos, SEAD, SEMUNI, salvar. Então, esse vai ser o processo de separação dos conteúdos e de preparação deles para nossa construção no nosso ambiente. Viu como é fácil? Próximo dia. Mais de novo. Pausa De novo 10 11 14